Bom, boa noite. Meu nome é Fábio Montessanti, eu sou publicitário. Também atuei no mercado de tecnologia de informação como consultor SAP de grandes empresas. Minha última passagem foi na Accenture. Depois eu atuei como empreendedor do segmento de comidas fitness congeladas. E eu tenho uma paixão gigantesca por vida saudável. No Brasil existem mais de 160 milhões de sedentários. As maiores justificativas são falta de tempo, falta de dinheiro e falta de motivação. É um país tropical, é um país onde a prática esportiva é muito facilitada em relação a vários outros países. E eu acho que é um índice preocupante. Por isso a minha solução é o Gingame. O Gingame é um aplicativo para celular, onde a pessoa pode se exercitar no local, no horário, onde ela bem entender. Ela é um verdadeiro virtual trainer. Então a pessoa entra com os dados cadastrais, características físicas, altura, peso, algo bem detalhado, para que o aplicativo possa oferecer um treino inicial. Após esse treino inicial, o aplicativo também vai juntar com esses dados cadastrais e fazer uma verdadeira anamnese, para oferecer um plano de treinos que o usuário esteja possibilitado de cumpri-lo. Ele é gamificado, então conforme a pessoa vai desempenhando o seu plano de treinos, ela vai pontuando e sendo ranqueada em relação aos outros usuários. E o maior diferencial é a tecnologia Kinect. Quer dizer, conforme a pessoa for fazendo os exercícios, flexões de braço, polichinelo, sempre exercícios funcionais, que não dependam da utilização de equipamentos, o aplicativo vai, ao mesmo tempo, monitorar, fazer a contagem e, porventura, a correção, se for necessária, avisando que o exercício não está sendo feito da forma correta. Já existem alguns aplicativos que têm uma proposta semelhante, mas aí eu volto, o meu grande diferencial é que o aplicativo tem a tecnologia Kinect. Eu pretendo monetizar através das versões Trial, Standard e Premium, receitos de publicidade e licenciamento para videogames. A versão Standard seria a partir do segundo plano de negócios e a versão Premium seria livre de publicidade. Bom, eu cheguei aqui apenas com uma ideia, né? Conforme eu fui adquirindo conhecimento aqui no Sebrae, que foi sensacional o envolvimento de todos os profissionais que estiveram disponíveis e acessíveis a mim. E hoje eu tenho uma coisa mais encorpada, estou com um brilho nos olhos para seguir em frente, bastante motivado para transformar a minha ideia em uma realização. Me senti realmente acolhido aqui no Sebrae e também fiquei muito sensibilizado com o envolvimento de todos os profissionais no que diz respeito a querer transmitir o conhecimento que eles têm e isso realmente reforça a nossa confiança para seguir em frente no negócio. O Pedimento é um programa mais voltado para os projetos que estão em uma fase muito inicial, a gente fala muito da parte de problema-solução, então a gente começa a focar muito os empreendedores a olharem muito mais para o aspecto do problema, a entender todas as restrições, todos os limites que definem esse problema, para depois que eles tiverem um entendimento complexo, fazerem um reenquadramento das hipóteses de soluções que eles tinham. O pessoal evoluiu bastante, eles chegaram com muitas ideias pré-definidas, a gente percebeu que eles evoluíram porque eles começaram a mudar a proposta de valor do negócio deles ao longo do processo, então eu acredito que tenha sido bastante rico nesse desenvolvimento deles num período bastante curto, foram cinco semanas. Então agora eles tendo uma visão um pouco mais completa, a gente fala muito para eles saírem, é um termo que a gente fala de sair do prédio e ir para o mercado para fazer essas verificações, então agora eles têm uma visão completa do plano de negócio deles de uma forma muito holística, mas tudo aquilo lá são hipóteses. Então a gente orienta agora os empreendedores a irem para o mercado, validar cada um dos pontos, para aí assim eles começarem a ter esses novos ciclos de interações.